Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem e eu tenho novidades a respeito do Clube Fortnite do mês de julho, então deixa o seu like e vamos direto para o assunto. Bom, a Epic Games lançou a seguinte nota no blog oficial deles dia 26 de junho, hoje. Esfria a cabeça com o conjunto Legado Vigarista Invernal no Fortnite. E eles informam, membros do Clube Fortnite com a implementação do update 25.11, no caso o próximo update, lançaremos também o conjunto Legado Vigarista Invernal. Esse novo conjunto Legado traz o desbloqueio progressivo de itens exclusivos para membros do clube, que celebram a sua assinatura contínua no Clube Fortnite. O último item desbloqueado é o traje Volpes, incorpore o líder dos Vigaristas Invernais e suplante a ordem. A Epic Games informa então, para cada mês que você mantiver a sua assinatura do Clube Fortnite ativa, você desbloqueia uma nova etapa do conjunto Vigarista Invernal, esse set aqui, num total de 5 etapas. Na primeira etapa, você desbloqueia a partir da próxima atualização, 25 do 11, e continua desbloqueando até 9 horas da noite do dia 31 de outubro desse ano. E as etapas seguintes são desbloqueadas a cada pacote do clube mensal. Isso sempre que você mantiver a sua assinatura ativa, e a Epic Games informa. Na primeira etapa, todo mundo que assinou o Clube Fortnite imediatamente vai receber um ícone do estandarte, Vigarista Invernal, emote com Vigaristas Unidos e o spray taxa do Vigarista. Na segunda etapa, você desbloqueia a música do lobby, som da raposa e envelopamento por astúcia. Na etapa 3, você desbloqueia a picareta Força da Nevasca. Na etapa 4, você desbloqueia a mochila, mochila-abrigo. E na etapa 5, a skin Traje Volpes. Então, como vocês viram, esse set aqui não é o Clube Fortnite do mês de julho. Ele não é especificamente um Clube Fortnite, sim uma das recompensas do Clube Fortnite. E a Epic Games informa que se você não tiver assinatura do Clube, todos que assinarem a qualquer momento, a partir do próximo update, até as 9 da noite do dia 31 de outubro, também vai desbloquear a primeira etapa do conjunto, e as próximas conforme você mantém a sua assinatura ativa. E a Epic Games fez também uma listinha aqui de perguntas frequentes, por exemplo, Por quanto tempo a etapa 1 do conjunto fica disponível? E eles informam até o dia 31 de outubro. E os jogadores que assinarem o Clube a qualquer momento, entre o próximo update de 31 de outubro, também desbloqueia automaticamente a etapa 1 do conjunto. Se você pausar a sua assinatura, não tem problema. Tudo que você desbloqueou vai continuar desbloqueado, e se você comprar o passe novamente, você continua a progredir de onde parou. Ou seja, a cada mês de assinatura renovada, você consegue a segunda etapa, a terceira e assim por diante. E da mesma forma que as outras recompensas que a gente já recebeu nesse mesmo estilo pela Epic Games, caso você não se lembre, são essas daqui que vocês veem na tela, você não tem o prazo máximo pra fazer o desbloqueio de todas as etapas. Basta você ter começado a primeira etapa pra você ter direito a desbloquear todas as próximas, assim como a mochila e a picareta que a gente já recebeu no passado como recompensa. Então basicamente fica aí a novidade, essa é uma recompensa extra pros assinantes do Clube Fortnite. Eu sei que alguns de vocês vão estar confusos, porque essa skin aí tinha sido anunciada como possivelmente uma recompensa grátis pros jogadores. Sim, nos arquivos do jogo, a gente sabe que a Epic Games planejava dar uma skin em um evento como por exemplo Indique Um Amigo, e essa seria a skin grátis. Mas, fazer o que? A Epic Games mudou. Tudo que foi vazado anteriormente era exatamente aquilo, e essa skin tava programada sim pra ser grátis. Bom, seguindo com o assunto do vídeo então, a gente também tem novidades a respeito da colaboração com Fortnite vs Doctor Who. Pelo que parece, a colaboração novamente foi atrasada, prorrogada, e agora a gente deve estar recebendo ela por volta do mês de novembro desse ano. Se isso não acontecer, possivelmente até dezembro, mas pelo menos até agora tudo que a gente tem são rumores de possíveis atrasos e dessa possível colaboração. Outro detalhe que muitos me perguntam também, evento de verão, quando ele vai começar? Bom, segundo as datas que a gente tem do Liquestino EBR, a gente tem aqui o evento de verão programado pra começar, possivelmente no dia 4 de julho. Então a gente receberia uma atualização agora, já nas próximas semanas, possivelmente amanhã mesmo. E com o update de amanhã, a gente receberia todos os detalhes do evento de verão. Dia 4 de julho, fora terça-feira amanhã na próxima, a gente receberia o início do evento. E a gente também teria aí a versão do miausculo do passe de batalha liberado no dia 6 de julho. Possivelmente então, essas são as datas que a gente vai ter. Lembrando, até a hora da gravação desse vídeo, a Epic Games não anunciou nenhum update pra amanhã. Mas, dê uma olhadinha no comentário fixado desse vídeo e também na descrição, porque assim que a Epic Games anunciar, eu vou confirmar pra vocês aqui embaixo. Lembrando, a atualização geralmente acontece 5 horas da manhã, servidores offline e online novamente por volta das 7 ou 8 horas da manhã. E agora um assunto um pouco polêmico. Vocês jogam muito modo criativo? Se vocês repararem, a Epic Games mostra a quantidade de jogadores ativos participando dos modos ali que a gente tem. Por exemplo, na hora desse print aqui, tinham 151 mil jogadores jogando as ranqueadas do Fortnite, 38 mil jogando as ranqueadas sem construção, 370 mil jogadores no Battle Royale, E aí a gente tem, no modo criativo em geral, 25 mil jogadores. Modo salve mundo, 29 mil jogadores. E um mapa específico indicado pela própria Epic Games, chamado Only Up Fortnite, 46 mil jogadores jogando aquele modo especificamente. Isso significa, primeiro, o modo que a Epic Games divulga na aba principal, com certeza pega muita visibilidade e os jogadores ganham pela quantidade de jogadores utilizando o mapa. Então, o criador desse mapa, com certeza, está ganhando muito dinheiro. Mas, esse questionamento aí, não foi feito por mim, foi feito por um leaker e outras pessoas da comunidade do jogo. Então, comentem aqui embaixo pra mim o que vocês pensam disso. Bom, o leaker em questão foi o Pico Leaks e ele comenta que muitos criadores de mapa criativo colocam muito tempo criando o seu mapa, fazem jogos únicos e criativos, sem copiar ideias de outros jogos, até porque a própria Epic Games já falou, não vale, no modo criativo pra ser monetizado, você copiar outros jogos, como eles mesmos fizeram, por exemplo, com a mão guiãs, e como a gente vê aí vários outros jogos sendo copiados, descaradamente. Enquanto esse jogo aqui, Only Up Fortnite, nada mais é do que a cópia de um jogo que, com certeza, vocês já viram. No estilo GTA, em que você só vai pulando, 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 e não tem fim a quantidade da altura que você consegue alcançar. Se você cair, você simplesmente recomeça de onde você parou da última vez que você caiu ou tocou um objeto. Então, basicamente, isso significa o quê? Um jogador simplesmente empilhou um monte de objeto, de uma forma muito básica, bem simples. E o principal de tudo, copiando a ideia de outro jogo. E ainda assim, a própria Epic Games faz a divulgação massiva desse mapa. E ele ganha muito dinheiro, enquanto isso, outros criadores de conteúdo criam uma história legal, fazem um modo de jogo super original, sem nenhuma cópia, com muitos detalhes, e não são nem indicados pela Epic Games. E isso daí parece ter chateado muita gente. Se a gente vê mesmo, olhem só, né? Só nas ranqueadas, sem construção, 38 mil jogadores. E só nesse modo, 46 mil. Detalhe, isso mostra no servidor inteiro da região. Esse print, possivelmente, é de um dos servidores lá dos Estados Unidos. Mas ainda assim, é muita coisa. Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acham disso. Tá certo a Epic Games fazer a indicação de um mapa, simples e mal feito, e além disso, sendo cópia de outro jogo, enquanto criadores de conteúdo criam mapas originais, sem cópia nenhuma, e não são nem um pouco reconhecidos? Afinal, esse mapa aí, com certeza, tá dando muito dinheiro pro criador, que só copiou a ideia de algum outro jogo e nem colocou muito esforço no mapa. Bom, essas são as últimas novidades e informações. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar as notificações. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!